Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Sertão Se gostar desse vídeo, se inscreva, dê um like e compartilha, é nóis Bora minha galera, tamo aqui no Arco da Santa, Copiara Ceará Daqui a pouco vai começar o desfile 7 de setembro Olha aí galera Os alunos chegando aí, ó Vai já começar galera, por aqui Desfile de 7 de setembro em Copiara Ceará Tamo aqui perto do Arco da Santa, olha aí galera Vamos se aproximar ali, mostrar mais de perto pra vocês Olha aí, ó Estopica aqui, os ônibus que tão parados aqui, chegando com as escolas, né Tão encostando pra seguir reto aqui galera, sentido ao polo Né Graças a Deus tamo aqui de novo, ano passado nós tava aqui mostrando E hoje vamos fazer um videozinho de novo aqui pra mostrar pra vocês Canal Top Sertão Se você gosta desse vídeo, se inscreva, dê um like E compartilha aí com seus amigos Tamo junto E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bora minha galera Escolas de Copiara marcando presença aqui Desfile Aqui no desfile cívico 7 de setembro, Copiara Ceará Brasil Aí galera, eu tô aqui no Arco da Santa Olha, eu tava lá no final lá, ó Tá, final das escolas lá, ó Tá vindo descendo Olha aí Olha aí galera, as escolas tão se organizando aqui pra sair daqui a pouco Desfile 7 de setembro A Copiara Ceará A tradição Dia da independência do Brasil É E nós em mais um ano aqui Participaram aí galera Do desfile de 7 de setembro A Copiara Ceará Deixa nos comentários aí Tá aquecendo Daqui a pouco sair Ainda bem que a hora tá mais fria, né Começa agora tardezinha Eu senti dar o pó de lazer, né A Copiara Ceará A Copiara Ceará Aí galera, tá saindo agora Desfile 7 de setembro saindo agora Aqui do Arco da Santa Sentida ao pó de lazer Saindo A Copiara Ceará 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 O que é isso? 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 Ainda tem muito ali para trás Ainda está lá no final Mais um aqui no Top Sertão Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos Deixe seu comentário Se você já participou aqui dos desfiles de 7 de setembro em Acopiara Comenta aí, galera Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos E aí E aí Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos E aí Se inscreva, dê um like, compartilhe com seus amigos E aí 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 E aí